Já o Tribunal Superior Eleitoral realiza a sessão às 7 da noite. Fábio Ruas tem as informações. A sessão plenária de abertura do ano Judiciário 2024 vai ser transmitida ao vivo pelo canal oficial do TSE no YouTube e também pela rádio ITV Justiça. Diversas autoridades vão participar, entre eles o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, ministros de Estado e de tribunais superiores, presidentes de tribunais regionais eleitorais e o procurador-geral da República, Paulo Gonê. Logo após a solenidade de abertura, os julgamentos pelo plenário virtual também voltam a ocorrer. A Secretaria do Tribunal volta a funcionar de segunda a sexta-feira, de 11 horas da manhã às 7 da noite. E a ouvidoria do TSE também retoma o atendimento, de 8 da manhã às 7 da noite. Os prazos dos processos, que estavam suspensos durante o recesso, voltam a ser contados. A pauta das sessões e todas as informações sobre a justiça eleitoral, você encontra em tse.jus.br A CIDADE NO BRASIL